Olá, alunos! Meu nome é Camila Davi Dalvi. Sou formada em Letras Português pela UFIS e mestre em Letras pela mesma instituição, onde também faço doutorado em Letras. A área de literatura é aquela em que aprofundei meus estudos em todos os níveis de minha formação. Pretendo, assim, sempre desenvolver pesquisa e estudos na área, a fim de não só contribuir com o ensino da literatura, como também satisfazer um gosto pessoal de envolver-me com as artes, sobretudo a literária. Com o EAD, surgiu uma boa oportunidade de trabalhar a teoria literária com enfoque específico e com outros métodos de ensino, o que, creio, trará ricas experiências. Trabalho na educação à distância há dois anos, desenvolvendo atividades como professora formadora e tutora à distância. É a segunda vez que a disciplina Teoria 2 é ofertada, tendo a mim como formadora. Sou professora do UFIS, Campus Piúma, mas também já trabalhei na licenciatura em Letras Presencial do UFIS, no Campus Vitória. Antes de ingressar no UFIS, fui professora nos ensinos Fundamental e Médio de Redes Particulares da Grande Vitória. Além de ter desenvolvido atividades com ensino individualizado para alunos com dificuldades de aprendizagem e de ter realizado atividades na área de produção e correção de textos. Nesta disciplina, você, aluno, irá aprender aspectos teóricos básicos de extrema importância para o estudo da literatura, sobretudo do gênero narrativo. As informações necessárias para a compreensão, interpretação e classificação dos elementos dos textos narrativos serão trazidas à discussão ao longo das semanas reservadas à disciplina. Esse arcabouço teórico também será de grande valia para você ao lecionar, pois, além desses elementos, enredo, personagem, tempo, espaço, etc., serem ensinados aos alunos, os textos narrativos, contos, crônicas, romances, novelas e etc., são fortes aliados na prática em sala de aula. Você, já familiarizado com os conceitos de literatura evocados em Teorinha 1, ciente da expressividade e relevância da literatura, bem como do estudo dela, como forma de arte de expressão, deverá buscar sempre que possível relacionar os aprendizados entre as disciplinas para construir sólidas bases que possibilitem uma teia de relações e associações. Não tenha restrições com a leitura, pois ela é uma das melhores formas de adquirir conhecimento e de iniciar processos reflexivos poderosos. Busque ler todos os textos indicados e, caso haja dificuldades no entendimento, esteja motivado a obter respostas, seja pela pesquisa própria, seja pelo auxílio dos profissionais capacitados que estarão à sua disposição, tutores e professores. Lembre-se de que, mesmo que haja dificuldades, você tem tudo para conseguir superá-las. A perseverança pode levá-lo longe. Acredite! E aí